Rituais diários masculino Todo homem que se preza ou que deveria se prezar que deveria buscar em sua existência uma posição existencial privilegiada uma posição social privilegiada, não estou falando de matrix estou falando de privilégios em relação a ele próprio se ver como alguém altivo, alguém maior, alguém diferenciado, alguém acima da média só será possível atingir tal questão entendendo a necessidade de ritos diários Rituais ordenados, sistematizados diariamente Todos os grandes homens do passado, os grandes homens da história os grandes imperadores que existiram neste planeta terra eram estrategistas, eram homens organizados pautados em uma sistemática em uma ritualística diária O homem que não entende isso está dando um passo enorme para a mediocridade Ah Vic, mas eu faço isso quando eu quero eu faço isso quando me dá vontade eu não tenho organização no meu dia a dia não tenho agenda não tenho horário para fazer as coisas então você é um medíocre você é um medíocre a nossa mente a nossa emoção o nosso psicológico age com um poder maior na maioria das vezes do que a nossa razão do que os nossos processos racionais então um homem sem ordem um homem sem lei um homem sem uma rotina sistematizada diária ele vai sucumbir pelos seus processos emocionais e psicológicos isso é certo mais certo que o sol nascer amanhã se você não colocar em prática tais ritualísticas será mais um medíocre ao lado de milhares de milhões de outros medíocres a base da população é mediocridade são compostas por pessoas medíocres medíocres em tudo o que fazem e na maioria das vezes deixam de fazer porque a condição existencial o status quo dessas pessoas é mediocridade não são pessoas que se programam não são pessoas preocupadas com o crescimento com o desenvolvimento pessoal espiritual o avanço de si mesmo para a conquista deste legado e como diz algum poeta aí brasileiro poeta entre aspas deixa a vida me levar vida leva eu essa é a filosofia de vida da maioria dos homens deste país não só dos homens como também das mulheres do povo brasileiro se você deixa a vida te levar se você não é senhor de si mesmo se você não é senhor do teu tempo você é um medíocre sem argumento em relação a isso é um medíocre é um medíocre só atinge só tem um legado só atinge um patamar existencial hierárquico nessa vida as pessoas que se levam a sério a sério até pra piada necessita-se de ordem necessita de esquema necessita de um sistema para ser um bom humorista um bom bobo da corte um bom comediante entende esses argumentos? tá bom Vicky o que que você faz? qual é a sua rotina diária? aí sim essa é uma pergunta interessante porque vocês podem se pautar na minha rotina para criar a de vocês criar uma ritualística sagrada litúrgica diária que farão de vocês homens melhores seres humanos melhores o que eu normalmente faço dia após dia lembre-se que isso é uma base às vezes eu posso fazer mais coisas durante o dia mas essas coisas sempre são feitas no meu dia a dia que é o que? acordar em jejum gosto de permanecer um tempo em jejum durante o dia gosto muito de pela manhã levar a minha cadeirinha para o quintal dar uma meditada de 20 minutos 30 minutos ao sol pegar aquela energia solar de preferência olhando para o sol sun gazing olhar diretamente para o sol matinal absorver aquela energia aquele poder aquele poder revigorante gigante estratosférico acabando ali só ali eu já ganhei o dia só ali eu já ganhei o dia eu me levanto energizado empoderado poderoso depois dali o dia vai ser facilmente vencido por mim porque eu já comecei de forma adequada já realizei minha oração ali na meditação já realizei as minhas afirmações positivas para o dia ou seja já comecei vencendo o dia entende depois disso passo volto para o meu quarto e inicio os meus estudos quando tenho que estudar ou se eu não tenho algo específico para estudar inicio as minhas leituras inicio as minhas leituras leituras essas filosóficas história literatura enfim meu hobby leitura passando-se um tempo por volta atualmente eu tenho feito isso por volta ali de meio dia e meia uma hora eu quebro o meu jejum para então vir a treinar treinamento físico no momento eu não trabalho na semana trabalho na matrix não trabalho na matrix tem as minhas coisas na internet e o meu ganha-pão normalmente é aos finais de semana então eu quebro esse meu jejum com uma refeição otimamente nutricional e vou treinar treinamento físico musculação após isso após treinar tomo meu banho volto aos meus estudos as minhas leituras aos meus devocionais para o crescimento intelectual nesse interim costumo produzir vídeo consigo atualizo as minhas redes sociais compartilho com vocês os meus conhecimentos que venho adquirindo os meus insights as minhas sabedorias no momento da rede social após isso vou almoçar sempre tenho comido três vezes ao dia me alimentado três vezes ao dia e dou uma descansada dou uma descansada uma uma outra meditada só que com uma meditação com o fulcro em relaxar em descansar o meu espírito em absorver tudo aquilo que foi praticado até esse momento do dia entende? ao acordar fico um tempo com os familiares conversar às vezes dá uma saída vou a natureza buscar essa paz que essa paz se mantenha buscar essa energia natural esse poder que a natureza tem a ofertar um certo contato social com as pessoas da rua com os amigos com os familiares e à noite retorno faço a minha última alimentação gosto de fazer minha leitura bíblica antes de dormir meditar na palavra do senhor é onde eu me renovo para o dia seguinte onde eu absorvo o meu poder absorvo essa força metafísica essa força divina para que o meu outro dia eu amanheça com o devido conhecimento com o devido poder já engatilhado para mais uma conquista mais uma vitória então é isso um homem sem rotina um homem sem lei um homem sem ordem é um medíocre é um homem caído ante as ruínas degenerado perdido é isso se torne um homem de rituais se torne um homem ritualístico e conseguirá dia após dia atingir a melhor versão de ti mesmo amigos curta compartilha esse conhecimento importante deixo aqui na descrição o canal do telegram para todos aqueles que querem receber o meu conteúdo fresquinho pois o youtube não tem notificado vocês e ainda tem desinscrito muitos do canal então para todos aqueles que querem receber esse conteúdo instantaneamente é importante se inscrever no canal do telegram para mais redpill sigam lá no instagram arroba theviking underline oficial o link para o instagram está aqui na descrição também do vídeo para todos aqueles que gostam do conteúdo do canal considerem realizar uma doação de qualquer valor nas contas que se encontram aqui embaixo na descrição e também adquirindo um dos meus livros de desenvolvimento pessoal e espiritual liberte-se aforismos para uma existência épica e minimalismo um convite a plenitude ambos os livros irão ajudar vocês a pautarem uma existência sistematizada para então desfrutarem de uma existência épica no mais é isso amigos e amigas stay hard HURT HURT Amém.